Um dos atletas também principal aí, participou de uma Olimpíada Juvenil. Olha, um duplo mortal com dupla pirueta de novo na entrada. Olha, que lindos os flares, a parada. Um dos exercícios mais bonitos que eu acho na ginástica masculina. Olimpíada Juvenil. Vamos validar o exercício. Uma tripla pirueta no final também, boa prova. É o atleta aí da seleção brasileira, o mais novo atleta aí integrante, muito bom. Participou das Olimpíadas aí no último ano.